Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Te engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado Prefiro ficar acordado Guardando teu rosto pra lembrar de você Lembrar de você, lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Tu tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, então só entro Na rua ouvindo a sap-rock Pelados no carro como se fosse Woodstock Outro bar, outro pó Somos livres como Giraçao de Van Gogh Você tem uma cara de quem vai foder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 então só entro Gira, gira, gira Só de Van Gogh 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 Gira, gira Gira, só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh